MÚSICA 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 Aqui nos apresentam então o Chico, o Tubarão e o Sinurico. Aí está a prensa, o palco é deles agora e para vocês também. MÚSICA 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 Aquele taco do larão, trouxe um abraço amizade Pra deixar com desgastão, e agora eu podia tal vez Porque este tocador é bom E lá vai indo no som, e lá vai indo no som Se lorico estás no meio Se lorico estás no meio E lá vai indo no teu som Mas eu não vou no teu paleio Eu bem te queria entalar Eu bem te queria entalar Quinta ladinho estás bem Quinta ladinho estás bem Com as entradas delas, já não chateias ninguém Banhaja quem vive bem Banhaja quem vive bem Ao lado do seu rico Hoje até o tubarão Até se sente mais rico Só por estar hoje a cantar Ao lado do seu rico Diz que é dia da velhice Diz que é dia da velhice Devemos aplaudir Devemos aplaudir Porque há quem queira ser velho E não consegue atingir Cá de dias perde-se nos copos E passa o dia a dormir Já vim estar-lhes a pedir Já vim estar-lhes a pedir Ó povo, ó povo, ó São Lai Ó povo, ó São Lai Eu estou contente contigo Estive contente com o teu pai Que dia 1 tenha noção Que era parecido como tu E olha que ainda és novinho Andando de calças rasgadas no cu Quando fazia a visita Estás metido no enredo E então para fazer o serviço Lá nas terras do Penedor Lá por Vieira do Minho Nasceu este cantador E agora pensa ser grande Mas por ele tenho o amor Hoje mostra-te o valor Hoje mostra-te o valor E mostra que és competente Dantes tinha as calças rasgadas E sentia-me contente Dantes só era um atrás Mas agora já sou uma na frente Tuveu o tuar nos olhos Tuveu o tuar nos olhos Que eu não vim pra perder fama Que eu não vim pra perder fama Amanhã segunda-feira Primeiro dia da semana E pra fazer faca figura Pra faltar a vista A quem a canta e assista A quem a canta e assista Tem que ter roupa na mala Tem que ter roupa na mala No meio pra perder fama E nem meio pra tirá-la E não fica com a sua Vou-te dar os parabéns E amigo tu sou rico Vai guardando o é que tens Pra cantar a quem a canta e assista Pra cantar a quem me tens Pra cantar a quem me tens Pra ti e pra toda a gente A ti e pra toda a gente Por estar na vossa presença Até me sinto contente Se estivesse no hospital Se calhar estava doente Tu barato, meu amigo Tu barato, meu amigo Na sala girar, milagre Na sala girar, milagre Tens de cantar mais vezes comigo Pra tu poderes apanicar Que se não cantaste comigo Começas a estragar Vem onde ele foi parar Vem lá onde foi parar Este é dos lindos perdais Se andaste sempre comigo De certeza sabias mais Tu falas-me ao contrário Tu falas-me ao contrário Mas olha que não me assustas Mas olha que não me assustas Queres cansar o tubarão Mas tem barbatanas robustas Hoje vens de calças justas Hoje vens de calças justas Até vens bem afirmado Até vens bem afirmado E ao lado do seu buraco Sente-se acelerizado É por isso que procuras Olha eu estar sempre ao meu lado Eu também já fui estudado Eu também já fui estudado Já ganhei e já perdi Já venhei e já perdi Num pronto e pronto e pronto no ano Por isso hoje estou aqui Eu cá estou ao pé de ti E eu cá estou ao pé de ti Também sem nenhuma vaidade E sem nenhuma vaidade Sabes que a honra do artista É ter certa capacidade Olha que o melhor É viver com humildade Acredita ou estou contigo Acredita ou estou contigo Cás nas terras de Paris Cás nas terras de Paris E olha que por cá estarem Amigo eu estou feliz Mas para tu civilizares Mas tu para te civilizares A civilização até mata Civiliza-se a matemata A beirando do vorão Andas pouco que durata